Música Fala galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje é um domingo, eu tô aqui no Faro Beach Club Hoje vai ter o show Tá Na Mente e No Coração O show do Tá Na Mente, né? Vai ser aqui no Faro Beach Club hoje Em São Conrado Acho que aqui é São Conrado, se eu não me engano Não é Leblon, alguma coisa assim Mas é aqui no Rio de Janeiro, tá? E vou gravar tudo pra vocês desse show aí Vai ser um show especial, diferente Não é um show comum, vai ter participações Alguns convidados, né? Tá aqui a foto deles aqui, ó Do grupo E vambora comigo Tô devendo um vídeo pra vocês Semana passada eu não postei nada no canal Acabou que eu não criei nenhum conteúdo Não gravei nada Enfim, o dia tá bonito hoje Tem tudo pra ser um show top E aí, Jato O que que vai ter hoje aí? Tá Na Mente e No Coração Dan, vem cá Dan, vem cá, faz favor Ele não gosta de aparecer no seu vídeo Gosta muita coisa Tá tudo certo hoje? Montagem foi top? Só alegria Só alegria Rapaziada nova aí Pra sentar, rapaziada nova aí Aqui, ó O eletricista Ele quer saber de grade Eu quero saber de grade Resolve aquilo ali, meu amigo Esquece essa grade Olha aquilo ali, tá? Olha o painel de LED estrelas Cheio de buraco Resolve aquilo lá pra mim Não, mas tá tudo pronto Tá pronto? Tá pronto Podemos começar? Posso apertar o... Não, porque vai virar o gerador Não, porque vai virar pro gerador Não, não puxa ele tá ligando hoje ainda Ele não perturbou, tá vendo? É Ele espera dar 5 minutos Puxando Olha só Eu quero essa resenha No canal, ela completa Porque você vai botar... Tá, mas olha só Agora explica pra galera aqui no canal Por que a gente tem que sempre chegar tão cedo Porque nós precisamos passar o som O que é o som? Não, e qual? A gente alinha todo o som Beleza, isso aí a galera já viu Já sabe, né? Já fora isso Por que? Porque nós temos o eletricista Ele não é iluminador Ele aqui, esse rapaz Aqui, Rafael Almeida Rafael... Almeida é o carro Almeida? Almeida não Amorim Amorim Rafael Amorim Nosso iluminador Que demora 3 horas pra afinar a luz Mas é o melhor do Brasil O 01 do time code no Brasil Então, já pra não responder o que eu queria A gente sempre chega cedo Por quê? Porque imprevistos acontecem Todos Acontecem Algumas coisas que eu não gravei Mas, tipo assim, normal Mas não precisava chegar às 10 da manhã, né? Mas gente... 9 horas, na verdade Exatamente Pra você foi 10 e você chegou atrasado no fonte de compra Eu fui o primeiro a chegar Então eu tô tranquilo Pois é Ah, você tá dizendo que alguém não veio, Rafael? Não, eu fui o primeiro a chegar Ah, só isso Ladáia, ladáia Só isso A gente chega cedo porque a gente tem que passar o som Isso, melhorou a iluminação Vem cá, Rafael Melhorou a iluminação A gente tem que passar o som Tem que ajustar a iluminação Painel de LED Tudo isso Mas sempre acontece E na verdade, na hora não vai funcionar Isso Vai sim, cara Vai sim Vai tudo funcionar Porque eu tenho a melhor equipe do Brasil, tá? E hoje vai ser o melhor show Esquece 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 Melhor equipe do Brasil Bandas do Pagode Melhor equipe técnica do Brasil Está no Tana Mente E no coração Tchau Olha aí, o palco Pra vocês verem como é que ficou o cenário aí Tá bom? Então é isso, galera Imprevistas acontecem Hoje eu tô na CL5 Tinha que ter convertido a cena da M7 pra ela não convertir Mas sem problema Já montei a cena ali Agora tá virando a chave pro gerador E aí a gente vai poder checar aqui rapidinho Porque a gente já tá com o horário apertado Mas tá tudo esquematizado já O problema é esse não Eu falei, vamos passar o time code Mas não é na sua hora, é na minha hora Aí vai ficar, vai ficar se fuder Aí vai se machucar Mas ele vai se machucar Mas ele vai se machucar Se machucou É na minha hora O coração dele acelerou O coração dele acelerou O coração dele acelerou O coração acelerou A passagem de som já foi Se você não usou ele Não posso fazer nada Você tá almoçando Pra quem nunca viu conversa de camarinha O coração dele acelerou Ele viu que precisa Eu falei, só tirar a mão Só tirar a mão, entendeu? Só tirar a mão Só tirar a mão Só tirar a mão Eu falei agora por coisa Quem tem que sair daqui Antes de estar aqui Todo mundo acelerado Mas já acabei de começar Eu já chego aqui 5 da manhã Porque eu tenho que chegar cedo Aí eu tenho que ficar disposto Você quer 10 horas de passar Vai ser Rafael na mente Vai ser Rafael na mente agora Então galera Passei o dia todo aqui Não fui pra casa A gente ficou aqui no camarim Ficamos tranquilos Ficamos bem Já tá de noite Já anoiteceu Ali tem algumas coisas Que a gente comeu Pizza E o horário de show Tá pra 8 horas São 7h15 Já já eu vou subir Tá rolando show de abertura Já teve o show do Pagodelas Tá tendo agora Do Batucaeta Terminando E depois é o nosso A gente vai de 8h até meia-noite São 4h de show hoje E vai dar tudo certo Se Deus quiser Tá bom E é isso Tá bom O dia hoje foi Foi tranquilo Porque a gente ficou aqui A passagem de som Acabou que eu não gravei muita coisa Mas é o mesmo de sempre Aquele mesmo processo De plugar tudo Numa banheira No multicabo Passar Falar nos microfones Tirar sobras de frequência E tudo mais E hoje não foi diferente Hoje é um show mais longo Vai ter participação Vai ter o Suel Vai ter Adame Pagode do Adame Também vai ter Tiago Soares E é isso Aí eu vou gravar um pouquinho Do show pra vocês aqui Tá Vou deixar gravado aqui Você que não é inscrito Se inscreve aí no canal Bom, deixa o seu like aí Pra poder me ajudar E tamo junto Vambora Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te quero assim Dizer que tanto faz Enfim O que adianta eu dizer Que estou errado Se isso já é fato consumado E se você não vai voltar atrás Quero ouvir os barracontando pra gente Vai Que o amor da sua vida Sou eu Sou eu Tá no coração Tá na alma Tá na mente Dói demais de ver Tria aliança Com o nome de outro alguém E não eu Quem lidera Tá na mente e no coração E pra mim Esse jeito louco não Puxando Tem que ser intenso Ali da cama Mas você não me conhece Oi Caíque Tudo bem com você? O senhor está bem? Me assume Ou me esquece Senta contigo Só penso em você Dentro contigo Pra gente Turma com ela Porque tem que ser Eu mesmo não me separar Onde mesmo Eu venho é você Bonito 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 Faz um lá menor aí Faz um lá menor aí Faz um lá menor aí Não pode pegar Não pode pegar porque é sério Se o problema for amor Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for eu também Você me deixa uma loucura Se eu for eu também Se eu for eu também Amor será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer E essa nova Te faz tão feliz Como eu já fiz E você viu isso Acontecer Senhoras e senhores Muito barulho para estar na mente Sonho em ver você Abrindo a porta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Sonho em ver você Abrindo a porta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus Vamos nessa Paz e valer 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 E sempre as coisas saem como a gente quer Esteja pronta Esteja pronta Quando ele vier A vitória sempre vem Esteja pronta Quando ele vier Tanamente no coração Obrigado gente Que Deus abençoe vocês Tudo de novo Então galera Esse foi mais um show do Tanamente Já estou em casa já Alguns dias depois Estou gravando esse vídeo Esse foi o show do Tanamente Como eu disse Foi o Tanamente no coração A label do Tanamente Foi um show top Deu tudo certo Graças a Deus Eu conduz tudo bem Como a gente planejava já Sim A House Mix Ela ficou num lugar Que eu não gostaria É do lado do palco Acho que nenhum técnico de PA gosta Mas assim No final das contas O som ficou bacana na casa A gente sempre dá uma saidinha Pra poder ouvir em outro lugar E ver se tá bom E assim Eu fiquei com a bateria do meu lado Eu fiquei com o site do outro lado Então assim Do lado do palco Nunca é o melhor lugar Pra gente trabalhar Mas assim Nem sempre as circunstâncias São favoráveis Mas o importante É sempre entregar O melhor E foi o que a gente fez Não sou eu Como toda a equipe Tá de parabéns Foi um showzasse Do Tanamente Os convidados também Tiraram onda Foi bom pra caramba E é isso rapaziada Mais um vídeo pra vocês Aí tá bom Sobre Minha vida na estrada Né E se você gostou Tá Deixe seu like aí Dá sua moral aí Se você não é inscrito E tá gostando do conteúdo Se inscreve aí também Que assim você vai me ajudar Querendo tirar alguma dúvida Comenta aí embaixo Tá Sempre que possível Eu vou estar respondendo Os comentários De repente Posso até fazer Um vídeo Com algum tema Que rolar nos comentários Ou alguma coisa Tá bom Então é isso Rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto